Tentei te conquistar Você não aceitou E hoje eu vivo chamando teu nome Por favor escute amor Me diga se você já me esqueceu Ou tenho novo amor E hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro, meu bem, sem você Não vou me acostumar E hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro, meu bem, sem você Não vou me acostumar Tentei te conquistar mais uma vez Mas vou inútil Tentei te dar meu pobre coração Você não aceitou E hoje eu vivo chamando teu nome Por favor escute amor Me diga se você já me esqueceu O tempo E hoje eu vivo pedindo Pra você voltar E juro, meu bem, sem você Não vou me acostumar E hoje eu vivo pedindo E hoje eu vivo pedindo Pra você voltar E juro, meu bem, sem você Não vou me acostumar E hoje eu vivo pedindo Eu sei que onde você estiver ainda lembra de mim Os nossos doces loucos no momento ainda estão com você Seu beijo, seu perfume, seu gosto ainda não esqueci Machuca o meu sentimento e o meu viver Quando você passa por mim eu me sinto perdido De amor, de paixão, de desejo, obsessão, enfim Você é minha razão de tudo, ternura e prazer Você foi os melhores momentos que eu pude viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Não posso mais ficar sozinho Preciso de mais de você Vem, o dia paixão do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Eu sei que onde você estiver ainda lembra de mim Os nossos doces loucos no momento ainda estão com você Seu beijo, seu perfume, seu gosto ainda não esqueci Mas nunca o meu sentimento e o meu viver Quando você passa por mim eu me sinto perdido De amor, de paixão, de desejo, obsessão, enfim Você é minha razão de tudo, ternura e prazer Você foi os melhores momentos que eu pude viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Não posso mais ficar sozinho Preciso de mais de você Vem, o dia paixão do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Você está ouvindo mais uma gravação de Dóxia Ao vivo, telefone para contato 397-433-13 Salvador, vai lá Quando você me deixou Eu chorei tanto Até pensei que não tinha razão pra viver Mas com o tempo esqueci os seus carinhos Só lembro do nosso amor quando vejo você Eu já consegui esquecer os seus carinhos E o homem mais feliz do mundo eu hoje sou Você pensou que a sua falta eu morreria Mas se enganou Agora em seu lugar tem outro amor Um dia você vai sentir tudo o que eu senti Seu corpo irá precisar dos carinhos meus Você vai sentir o que eu morreria Você vai sentir minha falta até quando dormir E então vai chorar de saudade do quanto eu chorei Eu já consegui esquecer os seus carinhos 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 E o homem mais feliz do mundo eu hoje sou Você pensou que a sua falta eu morreria Mas se enganou, agora em seu lugar, tenho outro amor Aonde você vai, eu também vou, porque você é o meu sincero amor Você diz que o ciúme de você, ciúme tem um porquê ter medo de te perder Se outro capiludo por aí, te conquistar, ah meu bem, o que será de mim? Porque tudo se acaba com um longo beijo, porque você não anda matando os meus desejos Se outro capiludo me conquistar, me manda embora, pra nunca mais voltar Se outro capiludo me conquistar, me manda embora, pra nunca mais voltar Música Aonde você vai, eu também vou, porque você é o meu sincero amor Você diz que o ciúme de você, ciúme tem um porquê ter medo de te perder Se outro capiludo por aí, te conquistar, ah meu bem, o que será de mim? Porque tudo se acaba com um longo beijo, porque você não anda matando os meus desejos Se outro capiludo me conquistar, me manda embora, pra nunca mais voltar Se outro capiludo me conquistar, me manda embora, pra nunca mais voltar Me manda embora, pra nunca mais voltar Música Eu já ouvi muitas histórias de amor, todas elas são muito bonitas Música Mas quando a lágrima cai, o sol nos subem Tem amor de mais tempo do que outros não tem Música Foi assim numa tarde bonita, que eu vi uma amiga chorando Quis saber qual era o seu motivo, ela disse pra mim solução Música Dediquei minha vida a alguém que não sabe o que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar por causa do amor Dediquei minha vida a alguém que não sabe o que é o amor Música Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar por causa do amor Música Eu já ouvi muitas histórias de amor, todas elas são muito bonitas Mas quando a lágrima cai, o sol nos subem Tem amor de mais tempo do que outros não tem Música Fui assim numa tarde bonita, que eu vi uma amiga chorando Música Quis saber qual era o seu motivo, ela disse pra mim solução Música Dediquei minha vida a alguém que não sabe o que é o amor Música Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar por causa do amor Música Dediquei minha vida a alguém que não sabe o que é o amor Música Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar por causa do amor Música Música Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Música Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Música Eu vejo teu rosto em cada pessoa que passa na rua Música Em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua Música Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda cidade Música Nem mesmo sozinho consigo fugir desta minha saudade Música 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 Eu vejo teu rosto em cada pessoa que passa na rua Música Música Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade E mesmo sozinho consigo fugir desta minha saudade Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Eu não sei se são teus olhos ou a luz do teu olhar Não sei se são teus cabelos que me fazem desejar Só sei que estou apaixonado, mas não sei o que fazer Tudo que faço na vida é só pensando em você Vem, Rosana, vem por quê? A vida é mesmo nada sem você Vem, Rosana, vem por quê? Tudo é mesmo nada sem você Eu não sei se são teus olhos ou a luz do teu olhar Não sei se são teus cabelos que me fazem desejar Só sei que estou apaixonado, mas não sei o que fazer Tudo que faço na vida é só pensando em você Vem, Rosana, vem por quê? Vem, Rosana, vem por quê? Tudo é mesmo nada sem você Vem, Rosana, vem por quê? Tudo é mesmo nada sem você Hoje mesmo eu vou partir Da onde eu não sei dizer Só sei que a culpa diz tudo Olha, mulher, é você Vou deixar a nossa casa Dos filhos que é tudo pra mim Só não posso continuar Com você me maltratando assim Você que me dei tudo o que tinha Me dei até meu coração Em troca eu só recebi Desprezo e em gratidão Você que me dei tudo o que tinha Me dei até meu coração Em troca eu só recebi Desprezo e em gratidão Hoje mesmo eu vou partir Pra onde eu não sei dizer Só sei que a culpa disso tudo Olha, mulher, é você Vou deixar a nossa casa Os filhos querem tudo pra mim Só não posso continuar Com você me maltratando assim Você que lhe dei tudo que tinha Lhe dei até meu coração Em troca que eu só recebi Desprezo e em gratidão Você que lhe dei tudo que tinha Lhe dei até meu coração Em troca que eu só recebi Desprezo e em gratidão Desprezo e em gratidão Quando a noite vem chegando Eu me lembro de você Vejo as luzes se apagando Não consigo te esquecer Olho no meu quarto e vejo Nossa cama tão vazia Eu me lembro daquele dia Que você me disse adeus Eu chorei Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Quando a noite vem chegando Eu me lembro da noite vem chegando Vejo as luzes se apagando Não consigo te esquecer Olho no meu quarto e vejo Nossa cama tão vazia Eu me lembro daquele dia Que você me disse adeus Que você me disse adeus Eu chorei Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Eu chorei De saudade dela De saudade dela Eu chorei De amor por ela De saudade dela Eu chorei De saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade dela Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Eu no meu carro Dei bobeira Dei bobeira Numa brincadeira Quase leve O fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Você menino Deus me perdoou Compreendi Estava errado E não se deve Morrer por amor Esta saudade Era de rosa Mas não se deve Morrer por amor Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Dei bobeira Dei bobeira Dei bobeira Dei bobeira Quase leve O fim Andava a toda Velocidade Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Você menino Deus me perdoou Compreendi Compreendi Estava errado E não se deve Morrer por amor Esta saudade Era de rosa Mas não se deve Morrer por amor E não se deve Mulher traiçoeira, você não tem coração Tu roubaste a minha paz, me fizeste gratidão Mulher traiçoeira, você não tem coração Tu roubaste a minha paz, me fizeste gratidão Olha, você não devia ter feito aquilo que fez Prometeu não me deixar, porque me deixou talvez Queria neste momento, ficar sorrindo ao teu lado Só assim acabava a tristeza, e eu esqueci o passado Só assim acabava a tristeza, e eu esqueci o passado Mulher traiçoeira, você não tem coração Tu roubaste a minha paz, me fizeste gratidão Mulher traiçoeira, você não tem coração Tu roubaste a minha paz, me fizeste gratidão Olha, você não devia ter feito aquilo que fez Prometeu não me deixar, porque me deixou talvez Queria neste momento, ficar sorrindo ao teu lado Só assim acabava a tristeza, e eu esqueci o passado Só assim acabava a tristeza, e eu esqueci o passado Oh mulher traiçoeira, você não tem coração Oh mulher traiçoeira, você não tem coração Tu roubaste a minha paz, me fizeste gratidão Oh mulher traiçoeira, você não tem coração Ohibaldo Oh Índia Oh Índia Oh Índia Quando voltaras Oh Índia Índia, aonde andará? Ô Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero, senão a encontro Quando eu a vejo em outros braços E sinto um fracasso, até fico tonto Eu preciso te dar meu amor Senti seu calor, como antigamente E preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Ô Índia, aonde andará? Ô Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero, senão a encontro Quando eu a vejo em outros braços E sinto um fracasso, até fico tonto Eu preciso te dar meu amor Senti seu calor, como antigamente E preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Ô Índia, aonde andará? Ô Índia, aonde andará? Ô Índia, aonde andará? Ô Índia, quando voltarás? Feiticeira 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 Esta mulher, que por ela caminhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso Eu não posso Pegar o feitice Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem terem alguém Para me controlar Vivia sofrer Tristão da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Esta mulher, que por ela caminhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me controlar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Você é a cigalinha, dona do meu coração Você é a cigalinha, dona do meu coração Não pensa em cigão, mas vou pedir a sua mão Não tem sangue cigão, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu já estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigão Só porque eu não tenho sangue cigão Você é a cigalinha, dona do meu coração Você é a cigalinha, dona do meu coração Não tem sangue cigão, não tem sangue cigão Não tem sangue cigão, mas vou pedir a sua mão Não tem sangue cigão, mas vou pedir a sua mão Se alguém me perguntar se eu já fui seu amor Diga que não Se disser que sim, diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez você quis maltratar Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Se alguém me perguntar se eu já fui seu amor Diga que não Se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez você quis maltratar Pra esquecer de tudo Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Também é ter paz Desta vez que eu vou Desta vez que eu vou me arrepender Eu posso até sentir A sua falta Mas bem longe Bem distante de você Ao seu lado Sempre eu fui esquecido O meu amor O meu amor Por você Foi tão feliz Mas você Nem me quer Irá saber Dos meus secretos Vou guardar Do coração São meus secretos Vou guardar Do coração Não pense que eu vou Sentir saudade Não pense que eu vou Me arrepender Eu posso até sentir A sua falta Mas bem longe Bem distante De você Só Deus sabe O que estou Sentindo agora Tristeza Muito amor Ou solidão Mas você Nem ninguém Irá saber Dos meus secretos Vou guardar Do coração São meus secretos Vou guardar Do coração São meus secretos Vou guardar Do coração Do coração